André, você é muito, muito comunicativo, hein, André? Qual clipe você quer, André? Fala. Eu não queria o do Queens. Ah, foi o que eu imaginei. É a sua banda preferida. Vou te falar, aqui tá tudo certo, mas... Pô, eu comi uma comida chinesa. Hoje não tá me fazendo muito... Quer dizer, pô, é a última vez que eu peço comida chinesa do China... Não sei se você quer. Vamos falar desse mundo, mas da parte bizarra, desse mundo... Não sou... Água! O que é comum deles, quando eles lutam bombadinha?